Nada Pescamos Tua Palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão com Ti iniciada, basta responder o sim e ir contigo até o fim. São tantos peixes, as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam, Senhor Jesus, nós Te amaremos sempre, és a alegria e a paz que nos sustentam. Tua Palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão com Ti iniciada, basta responder o sim e ir contigo até o fim. Tu és de fato Cristo o Senhor, Te seguiremos pra anunciar o amor. Se Tu nos dizes pra não termos medo, enfrentaremos até mesmo a dor. Tua Palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão com Ti iniciada, basta responder o sim e ir contigo até o fim. Tua Palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Tua Palavra, Senhor, se ouvida e praticada, prospera-los.